Olá, paz e bem. Hoje nós vamos refletir uma poesia de minha autoria. Em um momento de tantas incertezas, também de tristezas, nós percebemos a fragilidade de toda a humanidade. É tempo de repensar. Será que está no caminho certo o nosso trilhar? Tantos passos sem pensar, sem colocar Deus em primeiro lugar. Como temos sido esquecidos? Como temos perdido? A fé. Tantos dias para revitalizar os planos, a vida, o trabalhar. Precisamos nos unir, precisamos perseverar. Esse tempo vai passar. Nós vamos nos recuperar. Deus não vai jamais abandonar os seus filhos amados. Que o Senhor se coloque no centro das nossas vidas, restaure a nossa saúde, renove a nossa esperança. Sim, eu creio, Senhor. Tu agirás e essa tempestade vai passar. Que daqui para frente o nosso viver seja diferente. Que os nossos corações possam estar ocupados com o que realmente importa. A verdadeira vida vem de Ti. Que não esqueçamos disso. A razão, o centro, a força, o amor. És Tu, meu Senhor. Que meus olhos estejam em Ti, ó Pai. Salvai-nos, libertai-nos, purificai-nos, perdoai-nos. Quebra toda mentira, toda covardia, toda mornidão. Desperta Teu povo, Senhor. Aviva os corações com a força do Teu Espírito Santo. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, intercedei por nós. Paz e bem.